eu vou dar uma na nuca dele assim ó que vai ficar todo capotado galerinha do castro YouTube um dois três e você escutou que ele deu uma gemida e tem esse ó e foi apenas um golpe terceiro e o tamanho do rabo opa e para você ver que é um ramo ser diferente se inscreva no canal lá galerinha dá um joinha lá tá tá no caçulotube como matar um rato ou quer dizer como tontear um rato você pode perceber que ele ainda está vivo correu opa 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 vou dar mais uma pancadinha ó você viu que dessa vez eu acertei a a sua coluna vertebral e ele queria olhar para mim rir da minha cara mas eu de uma de terceira nele eu deixei ele tetrapréstico e ele tá assim meio e meio que lado comigo tá vendo e eu vou levar ele para lá para a loja para vender aquele que quiser tá adquirindo o hamster é só se inscrever no meu canal e dá um joinha lá